Nossos queridos amigos de fé, hoje trazemos a trintena dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que é uma poderosa devoção de 30 dias, dedicada a estes três grandes protetores celestiais. São Miguel, o defensor contra o mal, São Rafael, o curador e guia, e São Gabriel, o mensageiro de Deus. Cada dia da trintena envolve orações onde pedimos proteção, cura e orientação, fortalecendo a conexão espiritual com Deus através da intercessão dos arcanjos. Este período de oração é ideal para quem busca reforçar a fé, obter graças especiais ou superar desafios pessoais com a ajuda divina. No final dos 30 dias, você se sentirá mais protegida, guiada e fortalecida espiritualmente. Junte-se a esta jornada de fé e sinta a presença dos arcanjos em sua vida. Para mais conteúdos como este, subscreva o nosso canal, ative o sininho, coloque o gosto, comente e partilha. Pois esta é uma forma de criarmos uma corrente de cura, uma corrente de amor, uma corrente de bênçãos e milagres. Participe! Vamos então iniciar as orações dos 30 dias de milagres com a trintena dos arcanjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, peço vossa proteção e intercessão diante de Deus. Que vossas espadas de luz afastem de mim todo o mal. Amém. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. Sendo o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demónio. Que Deus o repreenda humildemente. O pedimos. E vós, príncipe da malícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Arcanjo Rafael, curador dos males e guia dos viajantes, peço que conduzas meus passos no caminho do bem e da saúde. Intercede junto a Deus por minha cura física, emocional e espiritual. Amém. Arcanjo Gabriel, mensageiro de Deus, leva minhas preces ao Senhor e traz-me a graça da boa nova. Que eu possa ouvir e seguir a vontade de Deus como Maria Santíssima, fez-o aceitar ser a Mãe do Salvador. Amém. Ó Deus, que em vossa providência enviaste os gloriosos sarcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, para proteger, curar e anunciar vossa vontade. Concedem-me, por suas intercessões, a graça que tanto necessito. Peça neste momento a graça desejada. Que minha vida seja sempre guiada pela vossa luz e que eu possa, com a ajuda dos arcanjos, alcançar a vida eterna. Amém. Agradeço aos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, por todas as graças recebidas durante estes 30 dias de devoção. Que vossa proteção continue sempre comigo e que eu possa ser digna de vossas bênçãos. Amém. Que os santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel estejam sempre ao meu lado, guiando, protegendo e intercedendo por mim e por todos aqueles que amam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta trintena é uma forma poderosa de pedir a proteção e a intercessão destes três grandes arcanjos, fortalecendo a fé e a confiança na ajuda divina, alcançando desta forma bênçãos e milagres nos 30 dias. Nós vamos deixar no cartão final uma outra versão desta trintena, aos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Passe por lá e experimente. Ah, e já agora, compre o nosso livro, Arcanjos e Suas Orações Poderosas. Um livro que tem alcançado tantas bênçãos e milagres. Está disponível na Amazon para todo o mundo. Deixamos os links na descrição para que possa comprar. Fique com a bênção de Deus e dos amados arcanjos. Gratidão infinita. Fique com a bênção de Deus e do Espírito Santo.